Boa noite, irmã. Como é o nome da irmã? Raquel. Raquel Martins, de Viterro. A irmã é pastora aqui na primeira Igreja Batista em Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro. São jovens e adolescentes há dois anos. E Deus tem nos abençoado, tem sido compensador, está na presença de Deus, e poder servir numa igreja que tem 92 anos e que recebeu uma pastora, ainda jovem, com 36 anos, com muito carinho. Cada irmão, cada senhor, cada senhora nos trata com muito carinho e isso é muito bom. Uma igreja com tanta história. Irmã, e com relação a essa ida, aqui eu estou sabendo que a igreja está com uma caravana boa, está indo fazer um trabalho específico lá na África, lá em Moçambique. O que a irmã tem que contar para a gente sobre isso? Na verdade, o nosso pastor, o pastor Paulo VI do Bahia, está indo pela segunda vez. No ano passado, ele esteve com uma equipe de Vitória, lá em Moçambique mesmo, e esse ano ele montou uma equipe aqui no Rio, com nove irmãos, que estarão indo dia 26, retornando no dia 7, e farão o treinamento de cerca de 200 pastores, já tudo combinado antecipadamente. E no ano passado foi muito bom, e esse ano nós queremos que a igreja está levando muita literatura, muito material, para dar treinamento para esses irmãos, que muitos deles não têm, desde que é o Novo Testamento. E o pastor conseguiu doação muito material e vai estar levando e abençoando os nossos irmãos lá em Moçambique. Com relação ao ministério específico da irmã, quanto pastora? A irmã acha que há alguma dificuldade por a irmã ser pastora? Porque no meio batista tem esse negócio que mulher não pode ser pastora, outros acham que pode. Paulo fala de um jeito específico para a igreja em Efésios, de um outro jeito lá em Tito. Então há uma certa confusão na mente dos crentes. O que a irmã, como pastora, entende tudo isso? Na verdade, isso já foi um problema no meu coração, quando eu recebi o chamado de Deus. E o meu questionamento com Deus foi, Senhor, por que o Senhor não me fez homem? Esse Senhor está me chamando. Mas Deus me mandou para o seminário, e quando eu comentei com o pastor Paulo VI, que era o meu pastor na época, ele disse assim, naquela pena o chamado de Deus. E Deus tem quatro anos para atender as suas necessidades. E eu fui para o seminário, e quando eu terminei o seminário, eu passei pelo concílio. No meu concílio, eu tinha pastores com idade já de cabecinha branca, participando. E quem fez a ordenação, quem fez a oração de consagração, na minha ordenação, foi o pastor Jardim de Alencar. E ele, Jardim de Santos Leão, melhor. E ele, aos 92 anos, quando eu me levantei dos joelhos, ele me abraçou e disse assim, Irmã, chorando, eu estou feliz por ter estado vivo para ver isso acontecer na minha igreja. Ele faleceu esse ano, foi sepultado, e eu tive o privilégio de ter tido um homem de Deus. Desse peso, me abraçando, orando por mim, e superando todas as expectativas. Eu tinha medo, sim, do que um homem pensa. Mas eu creio que quando Deus chama, isso eu ouvi de um outro pastor, Deus chama, Deus abre portas. E Deus abriu todas as portas. E quando eu recebi o convite para vir para essa igreja, o meu coração tremeu de novo. Por quê? Uma igreja com 92 anos de história, recebeu uma pastora. E Deus superou as minhas expectativas de novo. Porque eu estou nessa igreja há dois anos, faço agora em agosto. E cada irmão, aos seus 80 anos, 85 anos, me trata com respeito, com carinho. E toda a igreja. Então isso, para mim, é a resposta de Deus, e supera todas as divergências que o homem tem. Onde tem ser humano, tem diferenças, tem pensamentos diferentes. Mas eu acho que o caminho de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E isso se cumpre na minha vida e eu dou glória a Deus por isso. Amém, irmã. Qual é o recado que a irmã dá, então, para essas jovens vocacionadas, como a irmã, que ainda estão em dúvida do que fazer com relação ao ministério que Deus está confiando para elas? A dúvida provém do medo humano, que a gente é humano. Mas a gente não vive pelo que a gente sente. A gente vive pela fé. E se é chamado por Deus, atenda ao chamado de Deus. E Deus vai atender as nossas necessidades. Se Deus fez na minha vida, Deus faz na vida de cada um vocacionado. E várias igrejas, por onde eu prego, e eu prego em várias igrejas, agora não muito, porque eu tenho que estar aqui todo fim de semana. Todas as igrejas que eu passei, que tinha alguma mulher que tinha um chamado, veio conversar comigo e perguntar como é que Deus fez. E eu não precisei brigar com ninguém, não precisei brigar com a denominação. E Deus me amou. Deus me deixou passar por um concílio extenso, porque a mulher é mais questionada o tempo todo. Mas Deus me deu graça, me deu sabedoria. E os pastores que lá estavam, tinham 14 pastores. Entre eles, o pastor Javes, que é querido, já no Senhor. O pastor Elias Carvalho de Sá, que foi executivo da Ordem durante um tempo da sua vida. Também estava lá e foi um dos homens de Deus que orou por mim e me abençoou. Então eu agradeço a Deus e se você tem um chamado de Deus, esse chamado vem do Senhor. E quem Ele chama, Ele não deixa as portas fechadas. Mesmo que o homem queira fechar, quando chega o tempo de Deus, elas se abrem, porque Deus está assim nas todas as coisas. E a igreja é do Senhor. Em última instância, a igreja é do Senhor. Amém, irmã. A irmã quer dar algumas considerações finais, uma benção aí para esse nosso povo batista brasileiro? Que a graça de Deus supera a bunda sobre nós. Que em todas as coisas, todas as divergências, todos os projetos, todas as nossas limitações, a graça de Deus supera a bunda sobre nós. Apesar de nós, que Ele se manifeste na nossa vida. E que a nossa igreja avance, cresça e que cada vez mais as mulheres tenham, não uma posição de disputa, mas uma posição de mulheres honradas e chamadas e vocacionadas por Deus. E que todo pastor e toda pastora seja abençoada com a graça do Senhor. Amém. Obrigado, irmã. Amém.